O evento é temático e nesta edição vai apresentar um repertório que marcou a vida de muita gente. Os grandes clássicos do cinema serão cantados pelo coral universitário, que promete emocionar o público. Segundo os organizadores, a apresentação deve durar aproximadamente duas horas, uma opção diferente para o Dia dos Namorados. Então é um evento realizado em três atos, que busca resgatar as principais trilhas sonoras, aquelas que ainda estão no imaginário popular, que marcaram a época e que também, dado o apelo estético e a qualidade musical, eu tenho certeza que agrada gregos e troianos. A entrada é franca e o espetáculo é aberto para todas as pessoas. A intenção também é aproximar a comunidade externa da universidade. Levar para as pessoas essa ideia de virem aqui no Dia dos Namorados e se emocionar um pouco com os clássicos do cinema e também prestigiar a cultura local, os fazedores de arte da universidade e da comunidade regional.